Hoje é dia de Ogum, vamos todos festejar Com a benção de Olorum, Ogum vem pra nos salvar Hoje é dia de Ogum, vamos todos festejar Com a benção de Olorum, Ogum vem pra nos salvar Ogum tava de ronda, Ogum vem o ronda 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 Aue, aue, rompe e matou, Ogum mexer Aue, aue, rompe e matou, Ogum mexer Ogum mexer, Ogum mexer Hoje é dia de Ogum, vamos todos festejar Com a benção de Olorum, Ogum vem pra nos salvar Vem o ronda, Ogum mexer Aue, aaa... Aue, aue, aaa! Vem o ronda, Ogum mexer Lece, re Ao eh Ewa, ae... Obrigado.